Com a bolsa da Chanel no braço Com uma sacolinha de supermercado Com dor de gabbana no pé Ou até mesmo um chinelo arremendado Com mais de um milhão de seguidores Até mesmo um bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando fluirmente uma três língua Ou cheia de sotaque do interior Acorda com sorriso com bom dia Uma cara fechada de um mau humor Resulta o camarão e vião tinto Ou até mesmo um dogão e um reflês Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte O sortudo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo Você me escolheu Escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho atos a dizer Você Falando fluirmente uma três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acorda com sorriso com bom dia Ou uma cara fechada de um mau humor Resulta o camarão e vião tinto Ou um dogão que vende e brinde o reflês Não mudaria o que eu sinto por ti Vou pegar E o ganhador da loteria achando que tem sorte O sortudo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Escolheu E sobre ser feliz E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Você E sobre ser feliz E sobre ser feliz Que lindo Que lindo